Este é provavelmente o vídeo mais longo que eu já captei ao longo do meu canal. Hoje vou partilhar com vocês todo o processo do meu vestido de noiva. Para quem não sabe, o meu vestido foi concebido pela Andrea Lubato e nós chegámos a uma ideia base e concretizámos todo um vestido que não existia e portanto o processo acaba por ser bastante diferente versus vocês comprarem um modelo de vestido que já existe numa loja. Posto isto, espero que vocês absorvam toda esta experiência de dois anos que foi conceber um vestido juntamente com a minha querida Andrea que eu guardo muito, muito carinho. Foi uma pessoa que fez um acompanhamento espetacular, ouviu-me de uma pontinha à outra todas as minhas preocupações, tudo aquilo que eu queria e desejava no meu vestido de noiva e genuinamente sinto que o meu vestido não poderia ter sido mais a minha cara e senti-me muito, muito bonita. Acho que foi, assim, um dos momentos em que eu me senti mais bonita na minha vida e tenho a agradecer muito todo o carinho da Andrea ao longo deste processo. Portanto, sem mais demoras, vamos então começar. Bem lá no começo deste processo que foi em Dezembro de 2020, onde tivemos uma primeira reunião, por Zoom Call no caso, pela questão também da pandemia, em que acabámos por reunir e perceber efetivamente o qual é que era o plano, qual é que era o tipo de vestido que eu tinha pensado, o que é que nós gostávamos de introduzir no vestido. Isto tudo, obviamente, sempre com o acompanhamento da Andrea para também nos conhecermos e percebermos efetivamente o que é que nós iríamos fazer para que, quando eu visitasse a Andrea pela primeira vez, tivéssemos já algum terreno para apalpar e alguns tecidos, algumas amostras que eu pudesse ver e que esta visita não fosse apenas uma forma de experimentar outros vestidos ou alguns modelos vestidos, porque eu nunca tinha experimentado um vestido de noiva na minha vida, mas também para termos já alguma sensibilidade do que é que seria o meu vestido e não ficar apenas por aquilo que eu poderia me inspirar ou ver na loja. E é claro que a vossa roxinha já tinha todo o Pinterest board pronto e uma das primeiras referências que eu dei de imediato à Andrea foi mesmo a questão das estrelas. Como eu vos disse, o nosso casamento teve a temática do céu estrelado porque é uma coisa que faz super parte do nosso contexto enquanto casal e, portanto, eu queria, sem dúvida, inserir isso no meu vestido de casamento. Outra referência que eu dei desde o dia 1 à Andrea foi a questão de eu não querer um véu e eu adorei a ideia da capa, foi uma coisa que nós fomos trabalhando não ficou logo definido desde o dia 1 que seria uma capa com o efeito que acabou por ficar mas eu disse logo que gostaria muito de incluir esse elemento no meu vestido. E depois, na nossa prova oficial, diria, tive então a oportunidade de experimentar alguns dos modelos da Andrea para perceber efetivamente o que é que eu me sentia mais confortável. Não sei se te imagino uma coisa tão grande, não achas enorme? Sim, mas era isso que eu estava a dizer exatamente, antes de vocês entrarem. Parece que não faz, tipo, imagina, é boi, é bonito e o bote é lindo e o bote é lindo e o bote é imenso. Tens dúvidas se és tu? O puffy, não. Percebes? Sim, percebes. Eu sou sincera, isto, da zona do peito até lá abaixo, está mais decidido que é isto. Agora, as mandas, é que eu estou realmente indecisa. Nessa primeira prova também tive a oportunidade de ver o sketch que a Andrea tinha feito com base nas referências que eu lhe tinha dado e eu também consegui ter logo acesso a algumas amostras dos tecidos e eu adorei quando a Andrea partilhou comigo uma amostra de um tecido que tinha efetivamente estrelas e a partir do momento que eu vi essa amostra eu disse Andrea, é este, não tenho qualquer dúvida, como vamos inserir, de que maneira, ainda não sei, mas eu tenho a certeza que é este material. Uma coisa que eu não esperava nessa primeira prova era de me emocionar. Porquê? Porque, tecnicamente, nenhum dos vestidos que eu iria experimentar eram o meu vestido. Mas, com tudo aquilo que estava a acontecer, todas as ideias que estavam a ser debatidas no momento eu realmente emocionei-me imenso porque consegui visualizar exatamente aquilo que eu queria. Hoje é dia 22 de Abril, eu já deveria ter vindo no início do ano mas agora com as restrições já levantadas vou então fazer o fitting e perceber um bocadinho como é que vai ser o vestido tirar medidas, ver o desenho pela primeira vez também do vestido portanto, estou muito entusiasmada e trouxe aqui umas florzinhas também para a Andrea porque ela está grávida, desbolou isso há pouco tempo e então vamos lhe fazer também, moça, parece que vai. E este sim foi o momento mais agridoce, eu diria. Porquê? Porque é a vossa visita quase técnica sobre o vosso vestido em que vocês têm mesmo que dar todos os ok possíveis e imaginários e tivemos que realmente ponderar se iríamos só colocar o vestido com estrelas se íamos fazer só a capa em vez de ser o vestido portanto, houve aqui realmente este período e esta prova que foi assim mais difícil de visualizar o conceito mas que a Andrea acabou por fazer esse acompanhamento muito bem e obviamente com a sua experiência também acabou por me dar aqui algumas ferramentas para eu sentir que era o caminho certo. Outra coisa que nós também fizemos foi a questão do forro perceber se íamos para um forro mais tom-pêssego ou se iríamos para um vestido totalmente branco. Então amiga, verídico final. Tudo branquinho. O quarto momento em que nos reunimos foi finalmente o dia em que eu pude experienciar vestir o meu vestido pela primeira vez. Hoje eu tenho aqui a minha grupeta. Vamos ver o meu vestido pela primeira vez. E posso vos dizer que mais uma vez o quê? Eu chorei, minha gente. É lindo, é tu cara. Porque realmente foi um alívio a sentir que tudo fez sentido e que todos os elementos estavam numa conjuntura em que eu me sentia extremamente confortável e feliz com o resultado. No entanto, como vocês podem ver pelas gravações o vestido ainda sofreu algumas alterações até chegarmos ao resultado final. E é curioso porque eu inicialmente achei que as alças iriam ficar muito mais giras se fossem umas alças tudo, ligeiramente mais grossas e nessa prova, quando começámos a projetar a capa e as ombreiras percebemos que não faria de todo sentido ser um vestido com umas alças muito largas. Que alterações é que acabámos por fazer nessa primeira prova que eu vi o meu vestido? Como vocês podem ver, existia uma faixa na zona da cintura que eu pessoalmente não me identifiquei. Outra alteração que nós também fizemos foi reduzir ligeiramente o volume da saia porque eu sentia que o vestido ainda estava um pouco rodado a mais. Eu sou baixinha, eu tenho cerca de 1,57m. Portanto, tudo aquilo que eu puder reduzir para me colocar um pouquinho mais esguia e alta para mim melhor. Bem, dia 18 de janeiro e olhem, hoje temos amigos Bárbara e a Mami e hoje será a primeira prova oficial em que vou experimentar o meu vestido total ou seja, com capa e toda a base do vestido. Estou super entesiasmada. Trouxe os sapatos também para experimentar a primeira vez com os sapatos e ver o full look. Portanto, estou muito ansiosa para ver como vai ficar. Uau! Tia, o que é que achas? Estávamos aqui ansiosas. Está espetacular. Não é minha cara, mãe? Adoro. Não, então eu já conhecia a renda, não é? Mas o corpo está muito bonito. Pessoalmente eu até me senti bastante confortável dele assim cai-cai. Estava com medo, não me senti confortável mas eu até me senti bastante confortável assim. Porque como ele está mesmo justinho, está mesmo feito ao teu corpo, é por isso. Sim, está mega certo. Eu acho que com a capa tem mesmo que ser assim. Ah, e a capa? Pois. Ah, agora estou doida para ver essa capa. Uau! Linda. Esquece, eu acho que a capa liga tudo, está tudo? É tudo mesmo, não é? Não precisa mesmo de alças. Não, não tem alças. Ai, eu adoro. Parece aquele mood board do Pinterest que eu queria. Está linda. Quem é que me vai tirar esta capa? Ninguém me vai tirar esta capa porque eu vou andar até a altura assim. Eu devo tirar a capa. Está linda. Está linda. Está lindo morrer. Está com um muito bom gosto. Parece um mensagem de verão, não é? Está linda. Isso, linda? Não percebi. Está, acima de tudo, está com um extremo bom gosto. Eu acho que foi aplicar um tecido que pode ser um bocadinho desafiante. Eu disse no início, não é? Sim, que elas até estranharam de ser este tecido para a noiva e realmente está espetacular. Eu acho que não podia estar mais a minha cara, sério. Estou muito feliz. É isso que importa. E nessa prova, como vocês podem ver, as alterações já eram significativas. Vocês já conseguiam ver totalmente a diferença. Aliás, a zona do corpete também já estava ajustada ao meu corpo, o que também me deu uma confiança e um boost gigante para dizer sim ao caicai. É verdade. Eu, quando experimentei o vestido e me senti tão confortável nele, disse Andréia, se calhar vamos abortar a missão e não vamos ter alças. Nesse dia de prova, eu lembro-me também que a Andréia pediu-me já para levar os meus sapatos para nós conseguimos também fazer o corte do tecido do vestido na zona da bainha, que é super importante também. Vocês fazerem quase um teste de vai e vem para perceber se o vestido realmente fica a um comprimento que seja acessível e confortável para vocês. Uma pergunta que inicialmente a Andréia me fez foi Inês, tu queres só ter um vestido? Queres dois? Como é que tu te sentes relativamente a este assunto? E uma das coisas que eu sempre disse à Andréia é que não me fazia sentido nenhum um vestido que eu estou a projetar há meses e meses para utilizar num dia da minha vida eu não queria que fosse dividido a atenção com mais nenhum vestido. Mas quando eu vi o vestido praticamente finalizado nesta prova em janeiro eu perguntei à Andréia e se fizéssemos uma capa quase num estilo de mangas visto que eu tinha experimentado um modelo de vestido da Andréia que eu tinha adorado e perguntei-lhe se não poderíamos fazer uma adaptação disso e transformar numa segunda capa para utilizar num momento de copo d'água. E portanto, a Andréia uma querida como sempre começou a pensar então como é que nós podíamos concretizar isto e fazer então esta segunda capa que mais uma vez teria o sistema de molas que prenderia diretamente no vestido para que eu pudesse então fazer uma troca quase de uma capa para a outra. Amiguinha! Estás direitinha? Estou. Estás direitinha. Estirinho final. Vamos só fazer uns ajustes na vainha só para ficar um bocadinho mais curtinha mas está muito bonita. Que linda! Na última vez eu tive alguma dificuldade em fechar porque eu tinha pedido mesmo à Andréia para ficar o mais justinho possível e desta vez estou super... Já da outra vez eu estava muito confortável mas desta vez eu sinto mesmo que está que nem uma lua. Portanto, está um bocadinho mesmo à Andréia. Achas que lhe... Ah, sim. Sim, sim. Consegues andar e ele... Exatamente. Ok. Quando estás preparado ele está ótimo e quando... Ele agora vai disfarçar para o lado também. Ok. Eu vou só montar aqui tudo Ok. E vamos para as capas. Ai, estou ansiosa para ver a capa. Ai, menina! A capa... Nem sei se estava a filmar bem que eu de repente... Iro por trás frente. Iro por baixo. Iro por aqui. E ao vir aqui não se vê. E como é que se prende aí? Mas prende aqui com as molinhas internas. A melhor solução acho que é esta. Ok. Prender aqui por baixo. Quando quiseres as molinhas. Ok. Eres eres molinhas. E nesta última prova é mesmo uma questão de fit perceber se efetivamente o vestido está a servir mesmo impecável se a bainha está bem nós tivemos que fazer um pequenino ajuste no meu caso e também ver a segunda capa que eu ainda não tinha visto e que ficou linda de morrer. Amiga a opção da capinha mais pequena. E, ou seja, vais agarrar esta capa no mesmo mola ou seja, a mola interior dos tipos a mesma para esta. Depois vais prender isso lá neste mesmo ciclo. Compreende? Compreende? Sim, sim, sim. Fica muito mais fácil sem trocar. Também é mais fácil. E eu gosto de ter assim a capinha aqui atrás também. Ai, eu também acho. Amiga, também acho. A André adicionou uns detalhes com umas estrelinhas na pontinha a manga ficou quase uma manga bufante misturada com uma capa eu pessoalmente adorei acho que foi o unir de todos os elementos infelizmente depois no dia eu acabei por não usar essa capa. Se vocês tiverem curiosidade em perceber o porquê podem ver o vídeo das peripécias que eu acabei por partilhar também esta semana com vocês para vocês perceberem o real motivo. E este foi então o processo mágico do meu vestido de casamento. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar toda esta jornada e digam-me aí nos comentários abaixo o que é que vocês acharam se sentiam que o processo ia ser assim ou não. Desde já aproveito para agradecer mais uma vez todo o carinho e cuidado que a Andréia teve ao longo deste processo. É realmente muito, muito importante vocês estarem com pessoas que realmente vos vão ouvir que vão perceber a vossa visão no vosso dia tão especial e eu sinto que com a Andréia foi tudo tão fácil foi tudo tão effortless ela é realmente uma pessoa incrível e que trabalha para vocês para o vosso propósito e eu acho que isso é mesmo realmente um dom e que não é todas as pessoas que conseguem chegar ao objetivo final principalmente eu que sou uma noiva assim bem diferentinha da caixa portanto fico mesmo genuinamente feliz por ter escolhido a Andréia para me acompanhar neste processo tão bonito e tão especial. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo pessoal e obrigada por me acompanharem em mais uma fase tão bonita da minha vida sério eu sinto que já experienciei tanta coisa juntamente com vocês e que vocês estão aí desse lado comigo constantemente portanto o meu grande grande obrigada por tudo e por mais uma vez me incentivarem e me desejarem tanto bem numa fase tão feliz da minha vida um grande grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo tchau tchau